Olá amigo concurseiro, nesse próximo vídeo a gente vai falar a respeito da Política Nacional de Atenção Básica publicada na Portaria 2488 de 2011. Essa portaria vale a pena dar uma lida com bastante cuidado porque é um assunto que costuma cair bastante. E essa portaria, o que as empresas mais questionam é respeito da estratégia saúde da família. Então vamos para a questão para vocês virem como que costumam perguntar nos concursos públicos. Promovido pela empresa BioRio, no Rio de Janeiro, Prefeitura de São Gonçalo, do ano de 2016, perguntando, a Política Nacional de Atenção Básica, sigla PNAB, às vezes cai só a sigla, então é importante saber, tem na Tantantã sua estratégia Tantantã para a expansão e consolidação da atenção básica. Então o que preenche as lacunas corretamente em se enunciado? Alternativa A, saúde da família e prioritária. Alternativa B, rede de serviços especiais de acesso aberto e prioritária. Alternativa C, rede de atenção à saúde e prioritária. E alternativa D, saúde da família e acessória. Então aqui, também dando uma dica de concurso para chute, se você não sabe, se você não leu a Política Nacional de Atenção Básica, como que a gente pode chutar nesse caso? Primeiro, a primeira lacuna a gente vê que tem repetição de somente saúde da família, então rede de serviço de saúde e rede de atenção são palavras diferentes, então a gente já poderia ficar que provavelmente a saúde da família que está duplicado seria a resposta correta. Só que a segunda lacuna a gente teria prioritária e acessória. O que a gente poderia usar como tática de chute também? Prioritária está três vezes e acessória apenas uma. Então a gente, com uma tática de chute, poderia chutar a alternativa A. Mas vamos ver o porquê, vamos justificar. E é justamente essa a alternativa correta, o gabarito. Então a Política Nacional de Atenção Básica tem na sua estratégia, na saúde da família, sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. E aonde a gente vai encontrar isso? Justamente na portaria número 2488 de 2011. Nela vai estar descrito que, considerando a consolidação da estratégia da saúde da família, como forma prioritária para a reorganização da atenção básica no Brasil. E que a experiência acumulada em todos os entes federados demonstra a necessidade de adequação de suas normas. Então nesse vídeo eu dei uma dica em relação a chute. Claro que não funciona 100% das vezes, mas a gente sempre fala que concurso a gente tem que usar de alguns artifícios. E essa é uma técnica que você pode usar em uma dúvida, em um chute, de uma questão que você ficou em dúvida. Então para você que está gostando desses vídeos, assine nosso canal do YouTube, deixe sua sugestão de um vídeo ou de uma questão, ou deixe sua dúvida lá, que a gente vai ter o prazer de ler e de responder a sua questão ou sua sugestão. Então até o próximo vídeo e um grande abraço!